Música Fala aí, pessoal, beleza? Aqui é a gente com mais um vídeo, é mais um vídeo de Ponte Blank Vídeo de Ponte Blank pra vocês Você já fez aquela série bem doente, cara Como ser o cara mais FDP da sala Tamo aqui numa Lux Wild 3 Hound Clan E vamos aqui, vamos aqui, vamos do lado CT, mano Vamos jogar aqui, se a galera der gol, né A gente vai jogar, né, mano Vamos lá, clãzinho da gol aí, o dono da sala é o Siri Da Vikings Como assim, mano? Siri da Vikings? Ué Eu sou o sirigueijo dos Vikings, cara Beleza, mano Vamos que vamos, clã da gol aí, velho Bora, galera Bora, galera Agora, lembrando, cara Já deixa aquele seu like no vídeo, cara Se você curte essa série, se você gosta dessa série E quer que ela continue sempre no canal Se você sempre tá curtindo ela Deixa aquele seu like no vídeo, cara Que isso fortalece pra caramba aí E ajuda também na divulgação do vídeo Então aquele seu like é bastante importante, clã Vamos aqui, vamos aqui O cara der gol agora Só porque eu falei, né O cara vai dar gol, né O Siri Vikings aí Não, cara Tá trolando, mano Tá trolando, Beg Vamos lá Olha o meu time aí Júnior Chupa e engole Ai, meu Deus, cara Como eu amo esse bebê, velho Os nick dos caras são os melhores Chupa e engole, mano Chupa e engole Ai, clã Na moral, hein E vamos que vamos, clã Cadê os caras, clã Galera, lembrando, cara Eu tô pensando em criar Eu tô pensando não, cara Eu vou criar uma conta nova pra mim Assim como o Toy Assim como os outros Como a outra galera Os outros também Que fizeram essa série Fazendo essa série aí De começar uma conta nova no game Muita gente pediu pra mim Pra mim também Fazer essa série Que vão curtir Então eu acho que Hoje tem vídeo ainda Dessa série aí De jogando na conta nova, clã Beleza? Então quem que puder Acompanhar lá o vídeo É nós estamos juntos Mano Dei uma assistênciazinha pro brother aqui Mais uma assistência É, eu só dou assistência, né Até que enfim Matei um, clã Vamos lá E ninguém vai passar por aqui não, mano Ninguém vai passar por aqui não, mano Ninguém vai passar por aqui não Não vai passar ninguém, moleque É nós dois aqui, brother Nós estamos reis de assistência, mano Avança aí, moleque Avança, vai na frente, Junior Vai na frente, Junior Vai na frente, Junior Vai na frente, Junior Eu não vou na frente não O cara tá de crise lá, mano O cara tá de crise lá, loucão, Junior Olha como ele vai O moleque é zica mesmo, mano Ele é zica mesmo Deixa comigo, deixa comigo Deixa comigo É nós, time Olha, mano Matei três Dei duas assistências O cara mandou um Eka Ô, louco, meu Salvei, brother Você mandou um Eka pra mim, mano Ô, mano Você vai de tacanagem Olha esse cara aqui, velho What the fuck, mano Que personagem louco é esse, clã? O cara tá cheio de seringa, mano Olha, faleceu, mano Eu sabia que ele não tava bem, velho Sabia que ele não tava bem O cara tava cheio de seringa Cheio de lodo no corpo, mano Vou correr, brother Não é pra ele não, mano Aí tá perigoso, velho Aí tá perigoso, brother Já faleceu ali Já avisei pra ele, né Eu já vou por aqui Eu vou na marotagem do maroto aqui, ó Nossa, ô louco, meu Eu fiquei cheio de coração na minha tela E eu faleci, mano Beleza, brother Mano, tem um cara Tem um cara no meu time Que ele não tá bem, velho É esse cara aqui, clã Tá cheio de seringa no corpo Com a roupa toda rasgada, mano Ele já veio da batalha, tá ligado? Ele tá Eita, o cara tá aqui, mano Ô, louco, velho O cara tá correndo mais rápido Que o Zamboche, mano Será que ele passou por ali, hein, cara? Será que ele voltou, hein, clã? Opa, tem um aqui já Faleceu Não sei, cadê os outros, hein? Não tem ninguém pra jogar shot ali Acho que ele voltou, hein, clã Acho que ele voltou Mano, cara, esse cara Esse cara aqui não tá bem, não, clã Ele morreu ali, mas Ele tava cheio de lodo Ele tava, tipo Que aquela skin zumbi, mano Caiu no cara Eita, porra, mano Só eu, clã Só eu, clã Quem confia, digita um aí Já no comentário Já faleceu Ainda tem mais? Ô, louco, meu Tô procurando o que, mano? Só tinha essa mina vivo, velho Tô viajando no game Ó, a mina caiu sentado, mano Parece que ela nem morreu, ó Caiu sentado De perna cruzada Ô, louco, meu Tô procurando uma fantasia de coelhinha Bem sexo Os caras tão rindo de mim Porque eu tava achando Que tinha mais alguém, será? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Ó, o brother aqui Porque ele não tá bem, mano Esse cara Lá vai ele de novo falecer Lá vai ele de novo falecer Vai dar de 12 Não vai não, brother Vou tacar uma smoke Pra te ajudar, mano Dá um free fire pra te ajudar, brother Não vai não, mano Não vai não, brother Você vai ruxar de 12 no largo, mano Ô, não, louco Ele não faz isso, louco Vou te ajudar, brother Ele deu um HS, mano Quem foi pra te ajudar, mano Meu Deus, cara O cara tá mais lagado que o Batman, mano Ficou um smoke aqui Achando que eu ia correr Ah, velho O cara lá de trás Ele matou, mano Faleci Fui ajudar meu brother, mano Isso que dá, velho Isso que dá Quero ajudar o brother Vamo ter lá quem Vamo ter lá que o O cara mais lendário Quem é mais Tem dois, né, mano Só tem Não, tem três vivos Tem o Junior Tem o Bruno Tem esse daqui Que vai falecer Só o Junior vive, hein Junior, play Pega as meninas e pay Com sua OA De madeira OA o quê? Essa é a OA o quê, mano? OA UG É a madeira mesmo, cara Olha como ele vai Partiu, passou Plantar o A Já levou o primeiro Tem mais um? Tem mais quantos? Tem mais dois, mano Tem mais dois, bro Tem mais dois, Junior Mas aqui é sua, Taffarel Esse round é nosso Pra ganhar, hein Pra ganhar, hein O cara tá de sniper, mano Vai ser easy, hein Tá lá pro fundo Leve isso daí que é GG Dá tempo de fuzar, hein Opa Chamando o bomb Chamando o bomb Ah, mas é tempo não, brother Tem que chamar no bomb, brother Vai levar os dois Vai levar o louco, meu Ao vivo Os caras Os caras de mão dada, mano Os caras de mão dada ali, mano Não ia dar bom, né Os caras falam que a mira puxou do brother Boa, bom, Roger Vamos mais um, vamos mais um aí Esse não foi tão bom pra gente Não conseguiu matar muito A gente deu mais assistência do que matou Vamos mais uma partida aí Os caras andando de mão dada, mano Ali junto, velho Um do ladinho do outro E o cara de O.A., velho Saber que ia dar ruim, né, clã? Ia dar ruim mesmo, clã Dá go aí, clã Dá go aí, siri da vikings Siri da vikings Vamos lá, clã Mais um aqui Vamos mais uma partida Se ele der gol Esse doente Ele tá quicando no pessoal da sala, mano Para de quicar os caras, brother Ele tá quicando, mano Não quica os caras, mano É porque os caras são ruins Ele quer que entre os caras bons, tá ligado? Pra ajudar ele, mano Deve ser isso Ele tá quicando os caras do lado dele Pra entrar, cara, melhor E ajudar ele a ganhar, né, mano Mas não vai dar bom, não Porque a gente vai ganhar esse round de novo aí Porque eu estou com o Jundi no meu time, cara Além do game, também tô com o doente lá Que tá cheio de seringa Cadê ele? Cadê o doente? Ah, o doente não tá mais no meu time, cara Cara, tava cheio de lodo no corpo Cheio de seringa No corpo zumbi, cara Ó, o Poppet já rushou O Poppet é isso mesmo? Faleceu já o Poppet Peguei um aqui Vai dar ruim Ser de vida, mano Eu vou correr, clã Com ser de vida Eu não quero falecer, não Peguei um ainda Com ser de vida, hein Olha como a gente vai com ser de vida Olha o que estraga a gente faz Tem mais um miadão, hein Que eu miei também Ó Vai passar aqui e vai falecer, ó Vou ficar na malotagem aqui do bomb, ó Se ele passar aqui vai falecer Boa, moleque Ô, o cara matou na balística, mano O orelha Ô, louco, meu Ô, louco, o orelha Por que você fez isso com o cara, mano? Eu não morri, né, cara? Eu não morri E eu vou avançar, hein Eu vou rushar, hein Vou rushar, hein Eu vou rushar, hein Tô bolado, hein, clã Confia Ah, mano Nós cirida vikings de O.A Ô, louco Mato mais um Ó o Popet aí Levando todo mundo Cadê o Popet? Cadê o Popet que matou um monte? Ah, morreu? Popet Morreu, mano Vou orir no cacho Vai tirar sua skin de coelhinha aí Vai lá, time O cara ali em comelo Lhe dá a cara Como assim tá com 127 Ah, essa skin dá 127 de vida, mano Ô, louco Eu não sabia Que é 120, mano Essa coelhinha, velho É 126 também Essa flor, mano Olha aí, viu? O cara passa O Papai Noel 120 Matou mais Faleceu Tem mais um aí, brother Nossa, o louco, meu O cara conseguiu Dar uma bala louca De sniper ali, mano A coelhinha Cheia de cenoura Na perna ali Seria da hora Se a granada fosse cenoura Tá ligado? Eu gasto mais cenoura No cara Só por Deus, irmão Vou louco Lavar a trocação insana Trocação insana Ah, ganharam, mano É bom, né? É bom que a gente consegue jogar mais A gente vai tentar matar mais agora Eu não vou mais rushar Que nem um doente Vamos jogar recuado mesmo Que a gente consegue matar mais Cenoura aqui Toma aqui Toma aqui Pra gente tentar pegar aquele kill aqui Que o Oria vai rushar ali, ó E ele tá chamando a atenção Dos caras ali, mano E a gente vai Ai, caralho Ralfei muito o caralho Mas eu tomei muito tiro também, mano Tomei tiro pra caralho, coelhinha Vem aqui, coelhinha Ajuda nós, coelhinha Vai vir aqui, coelhinha Tá voltando aqui Assistência pra mim Boa Tá vindo aqui no largo, hein Mais uma assistência Peguei um Tomei helmet Boa, time Mais dois vivos, hein Mais dois vivos, hein Sou o rei da assistência, hein Na base Mais um Mais um Mais um Deve estar no largo Boa, moleque É isso aí, time Cara, eu tenho que ficar em primeiro, mano Agora eu tenho que matar Tenho que matar muito agora, velho Tenho que matar Quatro, mano Mais de quatro Pra eu ficar em primeiro Tem que ficar em primeiro, mano A gente tem que ser o cara mais doente da sala Então a gente tem que ficar em primeiro O cara puxou a dose do capeta aqui, mano Eita porra, mano O cara puxou a crise do capeta ali também, mano Vou morrer Vou deixar ele morrer Morre, morre, morre Vou deixar ele morrer Nóis, não Vou avançar, clã Ai, mano Da onde, velho Nem vi da onde Mas a gente ganhou de round, eu acho, hein Eu acho que a gente ganhou ou não, mano Será que a gente ganhou? Nossa, fusão A gente ganhou, mano Ô, louco, meu Ô, o Mikezinho, mano O Mikezinho puxou a do A O Chris ali, levou todo mundo, clã Galera, foi isso, cara Espero que tenham curtido o vídeo, mano Foi um, aquele FDP Não foi tão bom assim, cara Mas deu pra gente brincar aí na sala Deu pra gente se divertir, cara Como sempre Espero que tenham curtido o vídeo Cara, se você gostou, já sabe Deixe seu like É nóis, tamo junto Valeu, falou um abraço Até o próximo vídeo, galera Lembrando que hoje Talvez eu poste um vídeo aí Da minha conta nova Jogando na conta nova É nóis, valeu Falou, clã Tamo junto Fui